Esse é o Acápsulo e nós vamos falar do caso do Nicolás Petro, que é filho do Gustavo Petro, presidente da Colômbia, e que foi preso por acusação de lavagem de dinheiro. Mas o pior não é isso. Essa acusação teria sido de que ele recebeu o dinheiro de traficantes colombianos para investir na campanha do pai. Olha só, temos problemas aí, hein? Essa notícia foi sugerida por Dig 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 Iê, Capitu traiu sim e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a situação é essa. Olha só, esse aqui é o Nicolás Petro. É o primogênito do Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia. Ele tem 34 anos, ele e a esposa dele, que se chama Dey Vásquez, na verdade, ex-esposa dele, por delitos de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. Eles foram presos no estado de Costa Atlântica, acho que é isso, né? Que está aqui, Costa Atlântica, e serão transferidos para Bogotá, onde será feita a defesa e o processamento todo lá do que aconteceu. Então, é uma coisa preocupante, é lógico, lavagem de dinheiro é um ato problemático para os governos, não para as noites libertárias, você sabe, né? Para libertário não existe esse tipo de coisa, não, afinal, dinheiro é seu, está na sua mão? É seu, então não tem lavagem de dinheiro, mas enfim, para os estatistas isso é um crime bastante sério, né? E daqui tem uma informação aqui no Poder 360 também falando isso, esse aqui é o Nicolás Petro, que é o filho do Gustavo Petro, Gustavo Petro, pai dele, que é o presidente, aqui tem o momento da prisão dele. É o momento em que Nicolás Petro, filho do presidente de Colômbia, e sua ex-mujer saem da oficina da fiscalia, em Barranquilla. O primogênito de Gustavo Petro está detenido por uma acusação de blanqueo de dinheiro. O momento que eles foram presos aqui, lá na região, né? E aqui o Gustavo Petro, ele publicou no Twitter a resposta dele, ele disse que meu filho Nicolás e sua ex-esposa Deis foram capturados pela promotoria, como pessoa e como pai me dói tanto a autodestruição e o fato de um dos meus filhos ir para a cadeia. Como presidente da república, asseguro que o Ministério Público tem todas as garantias da minha parte para proceder nos termos da lei. Desejo sorte e força, meu filho, que esses acontecimentos forjem seu caráter e que reflita sobre os próprios erros. Como afirmei perante o procurador-geral, não vou intervir ou pressionar suas decisões, deixe a lei guiar livremente o processo. Muito bonito, né? Muito bacana o cara falando, não, que eu espero que meu filho aprenda com os erros dele, coisa e tal. O que ele não falou nessa história é que, ó, a questão toda é que todo o envolvimento da Iuris Vazquez afirmou em entrevista ao veículo de comunicação que duas pessoas acusadas de envolvimento com tráfico de drogas deram dinheiro a Nicolás para a campanha de Gustavo Petro. Ou seja, essa coisa toda aqui, o pai tá jogando filho aos leões, meu amigo, tá queimando o filho, porque afinal o filho tava correndo atrás de dinheiro pra ajudar o próprio pai na campanha dele pra presidência da república e o pai jogou, rifou o filho legal ali, jogou debaixo do trator o filho aqui. Enfim, os dois se merecem, tá? O cara de esquerda também é um bosta também. Só tô apontando pra vocês o fato que pode parecer uma mensagem bonita, uma mensagem, né? Não, que meu filho não vou influir no processo. Você acha que não vai influir no processo? O cara é presidente da república. Imagina aqui no Brasil isso. É lógico que vai influir no processo. É lógico que vai pressionar pra caramba o procurador pra não ter nada com o filho dele, né? Todo mundo sabe disso. Isso aqui é só a imagem que ele joga pro pessoal. Mas enfim, aqui ó, o filho do presidente, que também é político no departamento de Atlântico, no Caribe, ou seja, é aquele, como a gente falou, é o departamento Atlântico, né? Já foi acusado de receber dinheiro de traficantes de drogas em troca de incluí-los num acordo de paz que o Petro tenta firmar com facções no país, né? Vocês sabem, lá na Colômbia existem guerras, né, entre facções de narcotráfico. Igual tem aqui no Brasil também o PCC, Comando Vermelho, tem um monte de facção por aí. E lá na Colômbia eles estão querendo fazer um acordo de paz com esse pessoal, que é um absurdo completo, né? É típico de governo de esquerda, tentar ajudar o pessoal coleguinha do crime. E parece que o filho do presidente tava fazendo intermediação disso daí. Me dá uma graninha aí que eu ajudo você, eu falo com o papai pra te botar num acordo de paz lá também, né? Pois é. Enfim, a coisa deu ruim lá na Colômbia, vamos ver o que vai surgir disso daí. Quem sabe a gente não tá vendo mais um começo do fim de mais um governo da esquerda aí, né? Mais um dessa onda rosa da América Latina que tá indo pro saco. Não vejo a hora de começarmos a fazer isso com o Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.